Trazendo informações sobre um assassinato registrado ontem na cidade de Arapogas. Uma briga entre amigos terminou em morte ontem à noite na cidade de Arapogas. O crime foi registrado na rua Papagaio Campeiro, no Jardim Araucária. A vítima, identificada como Walter da Silva, de 35 anos, levou uma facada no peito e morreu na hora. O acusado do crime ficou no local e aguardou a chegada da polícia militar. Moacir Aparecido Serino foi preso em flagrante. Mesmo se relatou na abordagem que ele teria desferido um golpe de faca, inclusive um colega dele, colega de serviço. Segundo ele, alegou para nós que eles são moradores da cidade de Apucarana. Eles pegaram um serviço aqui para fazer na cidade de Arapogas. E no término desse serviço, no expediente de hoje, eles, fazendo uso de bebida alcoólica no local ali, entraram em vias de fato. Tanto esse Moacir como essa pessoa, pegou um pedaço de madeira e veio para cima do mesmo, para tentar atingi-lo. De imediato, ele apoiou uma faca que estava no chão ali, inclusive essa faca é ferramenta de uso, de trabalho deles. E ele desferiu um golpe na altura do peito, vindo atingir o coração do Valteir, onde o Valteir veio a óbito no local ali. E ele, num ato de desespero ali, pegou essa faca que estava próxima e vindo dar um golpe, só apenas um golpe de faca, mas porém fatal, atingindo o tórax aí, vindo levar o Valteir a óbito no local. Foi checado no sistema, tem uma passagem apenas por pensão alimentícia, já foi preso por pensão alimentícia, e uma passagem por uso de entorpecente. Mas o fato é que o homicida, no caso aí, o agressor, ele permaneceu no local, ficou um pouco desorientado, permaneceu no local ali, e com a chegada nossa, foi abordado, identificado e confessando o crime também. Então, portanto, está preso agora, vai ser a minha delegacia, onde vai responder pela justiça. Boacir Aparecido confessou o crime, mas não mostrou arrependimento. A gente me defesa, eu fiz a minha parte, eu não precisava disso, né, fui criado junto, para que ele vai me dar uma dessas? Está morto e uma, é o seguinte, eu não vou fugir não, fui lá e eu falei, olha, liga lá que eu matei o outro fulano lá. Matei lá e ele me deu um zúco no zóio. Estourou tudo por dentro, está até sangrando a boca. Falei, eu matei mesmo, deu um zúco na minha cara e é o seguinte, matei mesmo, fazer o quê? Eu sei que ele ia matar eu, entendeu? Então... Tem para se defender, então. É legítima defesa. Nunca fiz isso, cara, tenho 35 anos, nunca fiz isso. Legítima defesa. Fazer o quê? Morreu, faz parte. É, não faz parte não. Com certeza não faz parte, é a atuação em flagrante. O que vai acontecer com ele, legítima defesa, só na hora do julgamento, o advogado vai tentar, tentar colocar na cabeça dos jurados e do juiz que realmente foi uma legítima defesa. Caso o juiz não entenda dessa forma, é condenação, 20 anos de cadeia, brincando, né? Embora não tinha antecedentes criminais para um crime grave, né? Não tinha, mas vamos aguardar o término aí do julgamento. E olha, vai para a júria popular, não tenha dúvida disso. E olha, vai para a júria popular, não tenha dúvida disso.